Comissão Regulador Arte Marciais considera, caso não aconteça, ligue ao Arte Marciais Tambalano. Comissão Hateten, motivos de confronto que envolve o indivíduo grupo Arte Marciais, Barakliu Tambalano rodejamos sua provocação no resulta tudo malo. Comissão Regulador Arte Marciais considera, caso não aconteça, ligue ao Arte Marciais, Barakliu Tambalano rodejamos sua provocação no resulta tudo malo. Comissão Hateten, motivos de confronto que envolve o Arte Marciais. Comissão Hateten, motivos de confronto que envolve o Arte Marciais, Barakliu Tambalano rodejamos sua provocação no resulta tudo malo. Comissão Hateten, motivos de confronto que envolve o Arte Marciais, Barakliu Tambalano rodejamos sua provocação no resulta tudo malo. Comissão Hateten, motivos de confronto que envolve o Arte Marciais, Barakliu Tambalano rodejamos sua provocação no resulta tudo malo. Comissão Hateten, motivos de confronto que envolve o Arte Marciais, Barakliu Tambalano rodejamos sua provocação no resulta tudo malo. Zim Fernandes, David Gonsalves, Chairman.